Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Hoje é pena aqui, agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro zoteio, pra vida do interior Na cidade o converseiro é que ela é da roça e não se acostumou Tô voltando pro zoteio, pra vida do interior Na cidade o converseiro é que ela é da roça e não se acostumou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena aqui, agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro zoteio, pra vida do interior Na cidade o converseiro é que ela é da roça e não se acostumou Tô voltando pro zoteio, pra vida do interior Na cidade o converseiro é que ela é da roça e não se acostumou Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Eu vou te dizer, agora, agora minha saudade é que ela é da roça e não se acostumou Eu vou te dizer, agora, agora, a noite o converseiro é que eu tenho que ser